A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é muito bom, ele está muito bem, com uma boa qualidade de trabalho. A mais positiva coisa com esse carro é a drivabilidade, a forma de que ele se manda, a suplência da moto. Nós estamos muito contentos com a consumação de combustível, com o uso de combustível. É um projeto muito ilusionante. O caminhão, na rua, na pista, muito bom. No nível da condução mudou muito, há muito mais confortável e estabilidade. Você pode freinar, não tira à direita nem à direita. Você sente muito bem o volante. Agora, com o grande carro, o que é muito importante para nós no transporte, tem muito espaço, o carro é muito bom. Por isso, eu gostaria de agradecer para os carregadores. Eu acho que os carregadores estão felizes, porque os carregadores, que chegam agora, para os carregadores, que não gostam do que possível. Eu acho que o carro é muito bom. Mas o carro tem que trabalhar para si mesmo. E isso, eu acho que o carro é muito bom. Todos os carregadores, como os carregadores, como os carregadores, são com esse carro do mundo. Eu aconselho, se algum colega tem que mudar de carro, então esse é um momento muito bom para mudar de carro e para gostar da carreira. Eu condujo muito de carregadores, de diferentes marcas. Eu me adaptei muito rápido para a condução desse carregadores. Eu senti uma sensação diferente do antigo carregadores, no nível de carregadores e qualidade de vida dentro do carregadores. É uma grande diferença. Tem um trabalho muito bom para o carregador do carregador do carregador. Eu acho que a mensagem que eu tenho a passar para quem concebeu o carro, incluindo a equipe que esteve aqui presente, dos clientes, é que... Acho que vamos ter aqui uma aposta ganhadora.